Venho aqui falar sobre um assunto importante, nobre presidente, que é o assunto sobre a infraestrutura de telecomunicações. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores ouvintes da TV e Rádio Senado, a carência, senhor presidente, de infraestrutura é um entrave sério para o desenvolvimento brasileiro. Esse é um fato bastante conhecido, meu e de vossa excelência. Temos adectas, deficiências, gargalos, os chamados pontos de estrangulamento em diversos setores, nas estradas, na energia elétrica, nos combustíveis, também nas áreas de educação e saúde e assim por diante. Eu, como presidente da Frente Parlamentar Missa da Infraestrutura, eu não poderia deixar de vir aqui e fazer esse relato. Há, porém, um ponto em que o estrangulamento é tão agudo que tem deixado o Brasil sem ar. Trata-se, nobre presidente, da infraestrutura de telecomunicações, um ativo que é essencial para o desenvolvimento nos dias atuais, mas o qual, mesmo assim, o país tem descuidado imensamente. Senhoras e senhores senadores, em seu boletim informativo de junho, a Associação Brasileira de Telecomunicações, também chamada Telebrasil, destacou alguns dos principais problemas do setor, nobre presidente. Chama a atenção que esses problemas sejam oreundos do setor público, justamente o setor que deveria estar fazendo o seu melhor para tirar o Brasil da crise. O Brasil se estrangula com os próprios braços, nobre senador Emmanuel Ferrer, os braços longos e fortes de um Estado poderoso demais para seu próprio bem. O problema é grave e se concentra, sobretudo, nos municípios. Há diversos casos de leis municipais que vedam e vedam, condicionam, vedam e condicionam e restringem a instalação de antenas de telefonia celular, de internet móvel e o fazem lugar onde essa vedação é injustificável. Nós já estamos com a legislação nacional sobre o assunto desde 2015, nobre presidente, que é a Lei nº 13.116, de 2015, a chamada Lei Geral das Antenas. Esta é uma lei moderna que estabelece diretrizes para as leis locais e os processos de licenciamento em conformidade com as carências estruturais do país, nessa área importante das telecomunicações. Ainda assim, muitos municípios, pelo menos 300, segundo a Telebrasil, ainda não atualizaram suas próprias leis. Suas normas estão defasadas, em descompasso com as novas tecnologias, com as tendências econômicas modernas e com a atual estratégia brasileira de desenvolvimento, nobre presidente. Claro ainda, há um certo temor da população acerca das antenas. Sabe-se que há recomendações da Organização Mundial da Saúde quanto à exposição à radiação eletromagnética. É bom lembrar, entretanto, que a própria OMS, nobre presidente, e a Sociedade Americana de Câncer, diz que não há evidências científicas de que a proximidade das antenas prejudique a saúde das pessoas. É uma questão para se refletir, porque a importância das antenas é muito grande para as telecomunicações nacionais. Agora, se houver um dia essa confirmação por parte dos cientistas, a comunidade deve, sim, ser protegida. Podemos, por hora, adotar uma regulação simplificada que restringe antenas perto de lugares mais sensíveis, como creches, escolas ou hospitais, mas não impedir a instalação das antenas em lugares normais onde devem ser instaladas. Outra questão, nobre presidente, é a burocracia das administrações municipais, muitas vezes insensíveis às necessidades de crescimento do País. O especialista Eduardo Tud, da consultoria Teleco, que elaborou um estudo sobre o assunto, relata que são muitos os municípios que não respeitam o prazo estabelecido pela Lei das Antenas para deliberar sobre uma nova estação de rádio base. E você sabe, o seu Piauí, o tanto que é importante a comunicação em cada cidade e quanto que é importante para o nosso país continental, essa questão das antenas. E estou falando aqui, inclusive, senhor presidente, como vice-presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa das rádios e TVs comunitárias. E nós sabemos a importância das antenas para a comunicação em todo esse país. A maior parte, diz o consultor, leva de 120 a 180 dias, o dobro até o triplo do prazo, que é de 60 dias. Há casos em que a demanda está na mão do gestor há mais de ano. Isso é lamentável. Óbvio, há exceções, cidade onde a gestão é progressista e bem informada, onde a Prefeitura centraliza os procedimentos administrativos, conta com um guichê único, libera os projetos com rapidez, onde se cobram taxas justas e não exorbitantemente acima dos custos administrativos, como se faz em alguns outros lugares. São exemplos, neste contexto, por exemplo, cidades como Uberlândia, no estado de Minas Gerais, Cascavel e São José dos Pinhais, no estado do Paraná, Varsa Grande, no estado do Mato Grosso, que são bons exemplos para os demais prefeitos dos mais de 5.500 municípios brasileiros pegarem como referência para poder aplicar a Lei das Antenas nos seus municípios. Vou repetir. São exemplos positivos. Uberlândia, no estado de Minas Gerais, Cascavel e São José dos Pinhais, no estado do Paraná, e Varsa Grande, no estado do Mato Grosso. Esses municípios ficaram nos primeiros lugares do ranking das cidades amigas da internet, elaborada pela Teleco, por causa de suas boas práticas administrativas. A quinta posição desse ranking é ocupada por São Luís, no estado do Maranhão, que também é a líder entre as capitais na questão com relação às antenas. Mas, mesmo esses bons exemplos, são casos muito singulares. A verdade é que, em regra, a administração pública, em nível local, atravanca em muito processo. Isso precisa mudar, nobre presidente, pelo bem da comunicação nacional. Senhoras e senhores senadores, não vou tomar-lhe mais o tempo falando das funcionalidades da telefonia e da internet móvel. As empresas prestadoras desse serviço já investem milhões para divulgar isso. Limito-me a lembrá-los de que, no mundo atual, o acesso às telecomunicações firma-se como imprescindível ao desenvolvimento, tanto o desenvolvimento da sociedade quanto o desenvolvimento dos indivíduos. Esse acesso não se faz por mágica, por mais que às vezes o pareça. Ele pressupõe o devido investimento na infraestrutura. E falo isso, nobre presidente, como ex-vice-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Telecomunicação e Inovação do Senado Federal, onde a gente discutiu profundamente as questões relativas às telecomunicações de nosso país e essa aprovação da Lei das Antenas, que aqui nós oferecemos para garantir essa comunicação de uma forma eficaz a nível nacional. O governador paulista André Franco Montoro, figura eterna de nossa política, costumava dizer, ao defender a importância dos municípios, que as pessoas não moram na União, nem nos Estados, elas moram nos municípios. E o senhor sabe o que eu estou falando porque o senhor foi prefeito de Teresina e o senhor trabalhou muito para aquele município e sabe a importância do municipalismo, a importância de fortalecimento de cada cidade nesse país. Então, e a importância da ação conjugada com a população, porque é o município que está na ponta. E é quem está no dia a dia sendo incitado pela população para fazer a infraestrutura, para fazer as coisas acontecerem. Pois bem, essas pessoas que moram não na União, nem nos Estados, mas sim nos municípios, precisam cada vez mais de celulares. E os celulares precisam de quê? Para funcionar, para não ficar igual o que está acontecendo em Brasília, você sai 15 quilômetros e fica o celular cego, precisa de antena. Por isso é que nós precisamos da instalação das antenas. As leis das antenas foi isso. Porque hoje, nobre presidente, temos quase que mais celulares do que habitantes do nosso país. Então, todo mundo tem um celular, mas esse celular precisa funcionar. E para funcionar, nós temos que ter as antenas para que essa comunicação seja ágil, eficiente e não fique cega, em ponto cego, atrapalhando a vida das pessoas que querem se comunicar muitas vezes e não podem se comunicar. Então, por isso que é importante a gente estar levando isso à frente. Então, nós precisamos, com urgência, persuadir os gestores e os legisladores municipais de que a causa da infraestrutura de telecomunicações é importante e muito importante para esse funcionamento dos celulares e da telecomunicação em geral. Era isso que eu tinha aqui para colocar hoje, nessa data, registrando aqui o meu total apoio enquanto presidente da Frente Parlamentar, a missa da infraestrutura, enquanto vice-presidente da Frente Parlamentar, a missa das rádios e TVs comunitárias, enquanto vice-presidente da Frente Parlamentar, a missa do turismo, deixando claro para o nosso país, para os nossos municípios, a necessidade de se agilizar, meu nobre presidente, ex-prefeito municipal de Teresina, essa questão da lei das antenas e instalá-lo. Ok? Muito obrigado. Um forte abraço aos nossos ouvintes da TV e Rádio Senado. Era isso que eu tinha que pronunciar hoje aqui. Muito obrigado.